Fala o que quiser é, eu não vou sair da treca Nunca tô no place, eu não vou sair da treca Não tenho dama fixa, eu não vou sair da treca Eu não vou sair da treca Tenho dez mulatinhas lá na treca Tô com dez moqueristas lá na treca A tentar ver o way de passaporte lá na treca Puto ciumento a cuca da madame lá na treca Puta minha fofa e trouxe cerela que não entra na treca Puto regume com essa smica gatinho não entra na treca Eu não passo para o job porque tô sempre na treca Eu não passo para a school porque tô sempre na treca Fala o que quiser é, eu não vou sair da treca Fala o que quiser é, eu não vou sair da treca Nunca tô no place, eu não vou sair da treca Não tenho dama fixa, eu não vou sair da treca Eu não vou sair da treca Chego lá na zona, eles sempre pedem mais Chego na tua zona, eu tô livre o mal da fã Pita mulatinha, diz que quer curtir no cais Espera esse confirmado, não fica mais light Mesmo sem maguesse, na geleira tenho light Chama o sugar que bebe, mas ele tem daqui Dubai Mesmo sem magambachana, eu tô quente tipo chai Nem sou musulmano, mas eu tenho dez nhorais Fala o que quiser é, eu não vou sair da treca Fala o que quiser é, eu não vou sair da treca Nunca tô no place, eu não vou sair da treca Não tenho dama fixa, eu não vou sair da treca Eu não vou sair de treco Eu não vou sair de treco Eu não vou sair de treco Ele veio